E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball, e também a gente vai falar sobre alguns outros jogos, tá, rapaziada? As notícias que saíram nos últimos três dias, principalmente nesses dias em que eu estive ausente aqui do YouTube, tá, rapaziada? Saíram algumas informações e rumores bem interessantes, tá, galera? Então lembrando, mano, desde o começo do vídeo eu puder deixar aquele likezão, aquela curtida, vai fortalecer demais o nosso trabalho aqui no YouTube. E também puder se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que saíram nos próximos dias relacionados a PS, FIFA, UFR e todos os jogos de futebol que estão para sair. Você vai saber de tudo na hora exata, tá, rapaziada? Então, mano, se inscreve aí, deixa o like. Lembrando também, rapaziada, que esse vídeo é um patrocínio da OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, você tá perdendo tempo, mano. E aí você pode acompanhar todas as notícias em tempo real de tudo que acontece no mundo da bola. No último final de semana teve o Mundial, cara, um dos eventos mais esperados anualmente que ocorre no futebol mundial, né, cara? Então você já poderia saber de tudo que aconteceu, todos os bastidores, todas as notícias, escalações antes mesmo da bola rolar. Isso não serve só para o Mundial não, mas todos os outros campeonatos, Premier League, campeonatos estaduais, Bundesliga principalmente. Então, cara, se você quer saber de todas as notícias, tanto dentro e fora de campo, baixe a OneFootball. Nele, além de você conferir todas as notícias do jogo, pós-jogo, pré-jogo, você também pode acompanhar todas as notícias que acontecem no mercado da bola. Quem chega, quem sai, tudo tá lá na OneFootball. Se você não tem ainda esse aplicativo, aproveita que tá aqui no primeiro link da descrição, só você dá aquela dedada no primeiro link da descrição que você já é redirecionado para a página de download. Então, mano, não tem OneFootball? Baixa aqui que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre o iFootball, né, rapaziada? Porque nesses dias, nesses últimos dias, saiu um rumor bem interessante que foi levantado por vários canais nos últimos dois dias, no último dia. Mano, nessa semana, né, cara, nesse final de semana, para ser mais específico com vocês. E o que aconteceu, basicamente, né, galera? Simplesmente saiu uma notícia de que o iFootball estaria recebendo a sua versão completa, sua versão mais completa, sua versão 1.0, no próximo mês de abril, tá, rapaziada? Então, isso aconteceria no próximo mês de abril, e a nossa expectativa é que para que isso ocorra, de fato, né, galera? Levando em consideração que, sim, nós já estamos esperando alguns meses, seis meses, contando com o mês de lançamento, até o mês em que isso pode estar acontecendo, e é um tempo absurdo. Sim, ainda nós estávamos com a expectativa de estarmos recebendo tudo isso bem antes, né, galera? Até porque, mano, a Konami já teve dois anos para trabalhar nesse jogo, segundo eles mesmos, né, rapaziada? Eles mesmos, pelo que eles falaram, foi um tempo absurdo que eles tiveram para trabalhar no jogo. Abriram mão do ano 2021 para estar trabalhando dentro desse fútbol que tiveram mais de dois anos para estar produzindo, né, rapaziada? Então, sim, temos que acordar que prolongar por ainda mais a versão completa já é uma grande de uma bola fora. Mas, na medida do possível, sim, podemos considerar essa uma excelente formação, lembrando que ainda é um rumor, que ela estaria chegando no próximo mês de abril. Então, faltaria menos ou um pouco mais de dois meses, não sabemos o dia ao certo, mas, sim, vai ser bem interessante se isso for acontecido. Principalmente, por quê? Porque as outras informações também que pipocaram também são de suma importância. Que outro rumor é que muitas mecânicas do PES 2021 seriam resgatados e trazidos de volta ao Wii Football, né, rapaziada? Isso eu acho bem legal, porque o PES 2021, vimos, é claro, de fato, que não é dúvida de ninguém, que é um jogo muito mais digno, um jogo muito mais jogo de futebol, de fato, do que esse fútbol, né, rapaziada? Muitas coisas que tínhamos no próprio PES 2021, se não todas eram muito melhores do que temos nesse fútbol. Então, sim, as informações são que, sim, a economista está estudando a possibilidade de resgatar coisas que eram boas no PES 2021, que não estão tão boas assim no Wii Football, para estar fazendo a substituição, ou seja, trazendo mecânicas do PES 2021 e introduzindo no Wii Football já na versão 1.0. Como vocês sabem, logo quando o jogo saiu, uma das coisas que eu mais disse aqui no YouTube, aqui no canal, é que, na minha opinião, a versão da antiga geração estava melhor do que a versão da nova. Por quê? Porque a nova é onde tinha mais coisas novas em que eles colocaram com o Wii Football, e, na minha opinião, a antiga geração tinha mais coisas presentes do PES 2021, ou seja, nem tantas novidades assim. Eles manteram, basicamente, a mesma base do PES 2021 na antiga geração, PS4 e Xbox One. Base que eu falo é bem entre aspas, tá, rapaziada? O que eu digo, base é algumas movimentações, alguns dribles, algumas animações, tá, galera? Mas na nova geração, não. Tudo foi novo, ou seja, tudo eles colocaram novo, e já vimos que nada do que eles colocaram novo foi bom. Por isso que eu falei para vocês, cara, a antiga geração, por ter mais coisas do PES 2021, acaba sendo uma versão bem melhor do que a da nova, né, rapaziada? Isso eu já tinha falado para vocês quando o jogo saiu, né, galera? E estamos vendo que talvez pode ter essa possibilidade da Konami 5 colocar mecânicas do PES 2021 no Wii Football da nova e da antiga geração. Talvez, né, rapaziada? Então vamos aguardar para ver se isso realmente vai acontecer. Na minha opinião, vai ser algo bem positivo, se eles mesclarem um pouco mais com o que foi o PES 2021, com o que já temos do PES 2021, do PES 2020, assim seja, né, rapaziada? Acho que já vai ser bem legal. E eles têm que repensar muitas outras coisas, tá, rapaziada? Porque, é claro, lembrando, isso é um rumor, mas mesmo que isso se concretize, não dá para parar por aí. A gente tem que repensar muitas decisões que eles tomaram, que foi o que acabou ocasionando esse fracasso do Wii Football, né, rapaziada? Foi o que acabou afundando todo esse Wii Football, principalmente, na minha opinião, a compatibilidade que eles colocaram, que eles colocarão assim que for disponibilizado com os mobiles, tá, rapaziada? Na minha opinião, se eles repensarem essa decisão, vai ser bem importante para o progresso e para a melhoria do jogo para os consoles, né, galera? Mas vamos aguardar, porque nada foi dito sobre isso ainda. É uma possibilidade, principalmente, um pedido dos fãs da comunidade, dos criadores de conteúdo, né, mano? Mas, infelizmente, nem informação, nem rumor tivemos quanto a isso até um ano. Na verdade, tivemos, né, uma informação que... Não informação não, na verdade, o Kareme retirou os mobiles há alguns meses atrás, mas depois colocou de novo, né, cara, do site oficial do Wii Football. Mas, infelizmente, nada mais, né, rapaziada? E, cara, só especificando para vocês o que basicamente aconteceu nesses últimos dias, é, basicamente, cara, a Konami simplesmente se ofuscou, se encontrou muito ausente, né, cara? Porque nós todos estamos muito esperançosos por uma maior informação sobre esse futebol, sobre o planejamento futuro deles, como um roadmap, por exemplo, né, cara? Que foi o que eles disponibilizaram no lançamento, que é a previsão de lançamentos de conteúdos do Wii Football. Bom, isso até então não aconteceu, nós estamos esperançosos para que isso ocorra, mas duas informações bem interessantes, tá, rapaziada? Principalmente você que está na espera do jogo Goals. Você que está na espera do jogo Goals, infelizmente, foi confirmado pela empresa, através do Twitter, verificado do jogo, que, infelizmente, o jogo não se irá nos próximos anos, tá, rapaziada? Então, Goals, temos o FL aí, que está soltando trailers, imagens de gameplay e tudo mais, mas o Goals, que é um outro jogo também, que vem para concorrer, vem para bater de frente com esses outros jogos que já temos no momento, infelizmente, não deve sair tão cedo, tá, rapaziada? Porque a expectativa de ver o Goals aí em 2022 ou em 2023, vai ter que esperar um pouco mais, tá, rapaziada? Mas eles falaram que, nesse tempo, deve ter algumas betas e algumas alfas para a gente estar testando o jogo. Mas eles falaram, tipo, não virá pelos próximos anos. Então, eles não falaram nesse ano ou no próximo ano. Eles falaram pelos próximos anos. Então, porra, plural. Eu diria para vocês que deve sair daqui a três ou até quatro anos esse jogo. Então, vamos aguardar, né, rapaziada? Vamos ter paciência para esperar tanto tempo assim. Cara, é capaz de, até lá, nem existir mais em fútbol, para vocês terem ideia, né, cara? Em fútbol, se a Konami realmente não melhorar para agora, o jogo realmente tem os seus dias contados, mano. Mas esse não é um assunto para esse vídeo, tá, rapaziada? É um assunto também que foi dito pela empresa que produz o Vivi Leopold Fútbol e que trará, assim, um novo jogo para os consoles, tá, rapaziada? Inclusive, teve um trailer que eu não vou trazer aqui, porque, sinceramente, eu vi aquele trailer e eu achei que era mais CGI do que qualquer outra coisa. Muito pouco de gameplay. Pelo que eu vi, né, rapaziada? Não parece muito um jogo que eles vão trazer com aquela qualidade de gameplay, tá ligado? Por isso que eu não vou trazer por enquanto. Eu vou esperar mais informações do tipo serem disponibilizadas, porque eu também não vou me especificar sobre esse assunto nesse vídeo, porque ainda está muito no começo, mas o que parece, sim, é a mesma empresa que faz o Vivi Leopold, que está trabalhando nesse Vivi Leopold, que em breve teremos novos testes e tudo mais, também está trabalhando em um jogo de futebol para os consoles, tá, rapaziada? Então vamos aguardar nos próximos meses para termos mais detalhes sobre esse outro jogo também que tende a vir futuramente, né, rapaziada? Estou bem ansioso. Muitos jogos de futebol estão por vir, né, cara? E é a nossa grande esperança, nós que somos fãs de futebol que, infelizmente, no momento, no dia de hoje, estamos bem desamparados quanto a esse tipo de recurso, com esse tipo de conteúdo, né, cara? Jogo de futebol temos muito poucas opções, inclusive nas lives em que eu trago todos os dias lá na Boia, cara. Eu só tenho uma opção de jogar FIFA, às vezes eu tenho que trazer um eFootball PES 2021, mas vai ser bem legal se nós tivermos muito mais opções para nós fãs de futebol, principalmente nós fãs de futebol que jogamos, ou no PC ou no console, por assim vai, né, rapaziada? Mas, mano, esperamos, por enquanto temos muito pouco sobre esses jogos que virão, mas esperamos que sim, que o futuro reserve coisas boas para todos nós, né, rapaziada? Mas e aí? Qual a sua opinião sobre esse assunto, galera? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Ficou por aqui, rapaziada. Clica no gostei, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Me segue na Boia também, que está aqui na descrição. A gente faz live todos os dias para vocês. Ficou por aqui, rapaziada. Até a próxima. E... Falou!